Opa, fala! Tudo tranquilo? Eu sou o Azael, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar aqui falando sobre as expedições, o que tem aqui pra vocês estarem fazendo, como que funciona aqui o endgame do jogo. Também vou estar falando aqui sobre os NPC que tem aqui pra gente estar conversando, o que cada um aqui pode estar fazendo pra gente, como que os a rede vai funcionar aqui também um pouco. E cara, esse vídeo aqui vai ser bem legalzinho pra vocês estarem entendendo melhor como que funciona o sistema das expedições, beleza? Bom, tô aqui com o meu personagem secundário e é com ele que eu vou estar aqui explicando e mostrando as coisas pra vocês. Antes de começar aqui o vídeo eu queria pedir pra vocês já deixar o like, compartilhar com os amigos aí que tá aí querendo saber como que funciona a expedição certinho. Pô, inscreva-se aí no canal se não é inscrito, faça parte do canal e fique com a gente, beleza? Bom, vamos aqui então começar pro vídeo, para o que é mais importante que é a mesa aqui das expedições. Bom, abrimos aqui a mesa, vai ter aqui o painel das missões. Essas aqui ó, que estão aparecendo aqui pra gente poder fazer, são as missões que vai estar aí fazendo rotação, beleza? Como assim rotação? Vocês vão entrar numa missão dessa, caso vocês saiam aí da missão, vai mudar quais são as que tem aqui. Caso vocês completem a missão também vai mudar, a que vai estar aqui. E cada um desses pontinhos vão ser as próximas missões aí que vai estar colocando pra gente estar fazendo, beleza? As missões dessa parte aqui, que é a parte onde fica a tempestade, são missões que eles vão estar liberando aí conforme a gente vai atingindo o grau aqui em cima das expedições. No momento nesse personagem eu tô com o grau 11, então conforme eu vou subindo aqui, vai liberar pra mim poder fazer as missões aqui também. Por exemplo, essa daqui ó, mínimo de grau é o 4, essa daqui o mínimo é o 8, se vocês verem ali ó, é o desenho da piramidezinha ali o 8, essa daqui já é 12 o mínimo, e essa daqui que é a última de todas, que é o mínimo de grau 15, beleza? Elas vão estar gastando aí um pouquinho de recurso pra você poder entrar nelas, não vai mudar nada, é só pra você poder entrar, como se fosse um pagamento pra você poder entrar na missão. Não vi diferença em ganhar loot, essas coisas assim, nessas missões que você paga aí um pouco de recurso. Então, eu ainda prefiro fazer mais essas outras aqui, a não ser que você queira aí fazer essas daqui pra uma dificuldade aí, pra vocês verem como é que é, essas coisas assim. Fique à vontade também, às vezes tem alguma que você acaba gostando bastante de estar fazendo, mas não vi tanta coisa assim, por você estar gastando em recurso, é nelas, beleza? Bom, vamos começar então, explicando como que você vai estar aqui subindo o nível de grau de vocês. Vou pegar uma missão aqui aleatória, pegar essa aqui do pináculo mesmo. Aqui é onde a gente vai estar aí, pra poder iniciar a expedição. A gente clicar aqui, a gente vai iniciar ela. Vamos supor que você tenha vindo aqui no nível bem baixo, completado a história, e os seus itens aí do seu personagem estejam, tipo, no nível 31, por exemplo. Você vai conseguir estar fazendo aqui o grau 1, né? Os inimigos vão vir em nível 31, e o saque de itens vai ser de nível 31, beleza? Aqui, se você for fazer, é o mínimo do mínimo pra você poder estar fazendo as expedições. Caso você esteja aqui sozinho, você pode também vir com um amigo, um amigo te carregar pras missões aí de boa. Aí não tem tanta frescura assim não, beleza? Bom, a partir do momento que você for fazendo as missões aqui, vai liberar a próxima bolinha aqui, pra vocês estarem fazendo. Nesse momento, o nível dos inimigos vai aumentar, e o grau também. E assim vai indo consecutivamente, beleza? Conforme você vai fazendo as missões nesses graus que estão aqui, ele vai subindo. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Beleza? Se você fazer uma missão aqui repetida, ela não vai, tá ligado, aumentar o seu grau. A missão, pra ela poder aumentar o grau, tem que estar aqui nessa aqui, ó, que eu vou pôr agora, ó. Tá vendo aqui? Tá escrito aqui, ó, mais um grau. Se tiver isso daqui, é onde você vai estar conseguindo fazer essa missão, completar o grau. Algumas, essa barrinha aqui de mais um grau, vai estar aqui no bronze, no início também, na medalha aqui de bronze. E depois ele vai deixando de ter na do bronze, vai passar prata e ouro. Depois vai deixar de ter na prata e vai estar só no ouro, pra vocês poderem estar aumentando o nível de grau de vocês, beleza? Bom, vou explicar aqui certinho agora como que funcionam essas medalhas, como que você vai estar fazendo aí pra adquirir elas durante a missão. A medalha que você sempre tem que tentar pegar, com certeza, né, e claro, é a medalha de ouro. Pra você conseguir a medalha de ouro, você tem que completar a missão antes desse tempo aqui, entendeu? Essa missão, por exemplo, a pináculo erudido, você tem que completar no máximo com 15 minutos e 50 segundos. E elas tem variação, ó, vou pegar essa linha de frente pra vocês verem. O tempo dela aqui já é 11 e 44, beleza? Vou pegar uma outra missão aqui pra vocês dizer que o coração da floresta já é 15 e 15. Então, cada missão vai ter o seu tempo aí pra vocês estarem fazendo aí no ouro, ó. Coliseu 12 e 16, beleza? Vamos voltar aqui pra que nós estávamos. Bom, fazendo abaixo desse tempo, você vai estar aí ganhando as recompensas ouro. Depois desse tempo aqui, vamos supor que passa dos 15 e 51, automaticamente uma barrinha que tem lá, quando você estiver fazendo a missão, ela vai ficar prateada. Isso quer dizer que você já está na recompensa prata, então a recompensa vai ser um pouquinho inferior. Do que a anterior, beleza? Do que a do ouro. E aqui você tem que fazer até dar 22 minutos e 46 segundos, beleza? Se você fazer abaixo desse tempo aqui, dos 22 e 46, você vai estar pegando a recompensa do prata. Ou a recompensa do bronze, aqui da medalha de bronze, é até 29 minutos e 42 segundos. Lembrando que cada missão vai variar esse tempo aqui, beleza? Se você não conseguiu terminar a missão em 29 minutos e 42 segundos, aí você vai pra essa aqui, que é a última recompensa, que é quando você passa desse tempo aqui, que você só vai ganhar uma caixa de bônus, uns itens bônus, que, cara, é bem fraco mesmo essa recompensa aqui. Eu acho que dificilmente tem gente que acaba chegando nesse tempo aqui, demorar tanto assim pra fazer uma missão. Normalmente as pessoas fazem sempre no prata, no bronze, no máximo no bronze aqui, beleza? Bom, dito isso, como vocês vão estar subindo o grau e falando aqui sobre como alcançar as medalhas, agora a gente vai pra parte da recompensa, beleza? Se você for voltando aqui, por exemplo, os grau, no 5, por exemplo, você fazendo aí na medalha do ouro, você vai ter recompensa adicional, que serão 4 itens. Cada um desses itens tem 70% de chance de ser épico, que é o roxinho, e 30% de chance de ser o item raro, que é aí o item azulzinho, beleza? Cada um vai ter essa chance aqui pra vocês estarem pegando o item. Depois, cara, no grau 6, já começa a vir itens lendários. Aqui já no item lendário, você, quer dizer, no grau 6, você já vai ter uma chance de 0,75. Cara, eu consegui pegar um lendário, tipo, acho que é muita cagada você conseguir pegar um lendário com uma chance tão baixa dessa daqui, e aí já vai começar a mudar. O raro, por exemplo, vai começar a diminuir pra dar mais chance pros itens épicos e também mais chance pros itens lendários. E assim ele vai ir subindo conforme o grau. O grau 7 vai pra 1.25 e já vai indo, aumentando ali a sua chance de conseguir lendário. Bom, eu tô aqui no grau 11, e aí vocês podem ver que a chance de vir um raro nesses 4 itens adicionais aqui é bem baixa. Conforme você for matando os inimigos na expedição, eles vão tá aí dropando munição, essas coisas. Os itens que eram pra dropar nele vai tá na cápsula no final da missão. Lá no final da missão, quando você completar lá, que vai dropar os itens que eram pra tá caindo nos inimigos, beleza? Se por algum motivo, tá ligado, durante a expedição, você chegar lá no finalzinho e acabar morrendo, você e seu esquadrão todo, e falhar a missão, se você tentar novamente, acontece de ter um baú ali perto de onde você estava, pra você pegar ali os itens que dropou ali durante a missão, conforme vocês foram matando os inimigos. Aqui também, no acampamento, se vocês derem sair, acontece de ter um baúzinho aqui, ó, que você vai tá pegando ele, que é os loot que caiu no chão, que era pra você conseguir pegar, que normalmente vai, no final da cápsula, ela vai tá caindo, beleza? Vamos voltar aqui, então, para o pináculo aqui, beleza? As chancesinhas deu pra entender aqui bem de boa, conforme vai subindo o grau, vai dando mais chance. Os itens aqui do ouro vão ser sempre quatro, independente do grau que você tiver, vai ser sempre quatro itens adicionais que vai tá aí dropando. No prata, no tempo prata vão ser três, no tempo bronze vão ser dois, beleza? É bem de boa que, bem auto-explicativo essa parte aqui. Bom, vamos supor que você veio aí jogando a sua, o seu jogo aí de boa, veio aqui, chegou no acampamento no nível 30, mundo de, do tiro do mundo de vocês, né, o grau de mundo 15, vocês vão tá equipando itens no level 42. Pra poder passar do 42, o que que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar vindo aqui e fazendo as expedições. Elas que vão dar itens que você vai passar desse nível, beleza? O grau aqui da expedição, ele não tem nada a ver com o grau da campanha, não tem nada a ver. O nível de mundo de lá e o grau daqui são coisas separadas, beleza? Bom, vamos baixar aqui um pouquinho, ó. Vamos supor que você chegou aqui, nos itens 42, você já vai conseguir fazer de boa o grau aí, 8, beleza? Os inimigos 41, junto com o saque, que é os itens que vai tá caindo aí da cápsula no final. Níveis 41. Quando você fazer esse daqui, que liberar o próximo grau, que vai ser o grau 9, já vai começar a vir itens 43, e os inimigos também vão vir nesse nível. E assim por diante, conforme você vai fazendo o grau, vai vir aí os inimigos no nível maior, e os itens que eles dropam também. E você vai aumentando o grau até chegar ao último aqui, que é do nível 50, beleza? Você vai fazendo, vai upando o grau, e vai pegando itens conforme os inimigos vão evoluindo. Bom, essa parte aqui eu acho que ficou bem explicadinha de boa, não tem muito segredo não. Pra vocês estarem entendendo como que funciona aqui, tudo bonitinho. Então, vamos pra uma coisa aqui interessante, que é a parte aqui de fora. Bom, conforme vocês vão fazendo as expedições, e o grau vai aumentando, mais recursos vocês vão receber. Esses recursos, essa medalhinha aqui, ó. Tô embaixo da sucata aqui, que na verdade não tem nada de sucata, que eu tô gastando tudo pra comprar titânio, pra upar esse personagem aqui, deixar ele bem daorinha aí, porque tem gente pedindo build de devastador. E eu tô tentando aí, terminar ele aqui, aumentar o nível de algumas coisas, que estão níveis mais baixos aqui. Chegar pelo menos tudo ao nível 46 aí, pra tá trazendo alguma coisa legalzinha já pra vocês, beleza? Bom, vamos voltar aqui então. Os recursos aqui de cápsula de entrega, você vai tá ganhando sempre que você completar a expedição. O tanto de recursos que você ganha vai depender do grau da expedição, e também da medalha que você estiver pegando lá na expedição. Quanto maior for o grau, e você sempre pegando a medalha ouro, você vai tá ganhando aí mais recursos. Esses recursos, esses recursos vai servir pra você estar fazendo duas coisas aqui no acampamento. Uma, que é aumentar o nível aí das suas armaduras, que nem por exemplo essa daqui, ó. Cadê, cadê? Essa aqui, 42. Se eu quiser aumentar ela pro 43, ela já vai começar a gastar um pouquinho de material. Deixa eu ver certinho se é esse grau aqui, ou se é do 43 para o 44. Bom, vamos aqui no Zahid, vamos pegar o capacete aqui, ó, 42. Aumento de nível. Por enquanto, ele ainda tá pedindo titânio. Acho que é o 43 aqui, ó. 43 tem a minha arma. Se eu for evoluir ela pro 44, já começa a pedir um pouquinho de recurso e titânio também, beleza? Isso aqui, você vai inupando até o 50, ele vai pedir bastante desse recurso. E também de titânio. Então, aqui é uma das coisas que serve esse recurso, pra você estar aí aumentando o nível das suas armaduras e arma no Zahid, beleza? Bom, outra coisa aqui que a gente pode estar usando esse recurso também, é pra comprar itens lendários aqui no Tiago. Bom, eu tava com tanto o suficiente aqui pra estar comprando, mas eu acabei gastando pra comprar titânio, pra comprar as coisas que dá pra comprar aqui. Titânio não, pra comprar armadura e armas que dá pra comprar aqui. E aí eu fiquei sem. Se você quiser aqui trocar, ó, recursos por sucata, você pode estar trocando. E aqui também, ó, você pode estar vendendo o seu titânio pra trocar por recursos, beleza? Aí você escolhe o que você vai querer. Trocar titânio por recurso ou trocar recurso por sucata. Você vai poder vender seus itens aqui também. Isso aqui é bem simplesinho, de bom, não tem muito segredo. Bom, aqui tá a parte dos itens lendários que você pode estar comprando. Cada personagem tem os seus itens. E as armas aqui, elas são iguais pra todas as classes, não muda, beleza? Então, se você vir aqui de piromante, vai ter essas mesmas armas. Se você vir de devastador, mesmas armas. Trapaceiro, tecnomancer, é sempre as mesmas armas. O que vai estar mudando é as armaduras. As armaduras lendárias aqui vão estar modificadas pra cada classe. E também, aqui, né, você vai estar usando recurso pra comprar. Uma coisa importante é quanto maior for o grau lá das suas expedições, mais caro vai estar os itens aqui pra você estar comprando. Então, às vezes a pessoa fala, pô, vou comprar então num grau mais baixo. Não vou upar tanto meu nível de grau, vou juntar os recursos e comprar aqui. Compensa e não compensa, porque você vai ter que gastar depois recurso e titânio lá no Zahid pra você estar aumentando o nível aí das suas armas e armaduras também. Então, isso daí vai de cada um. Se alguém quiser comprar antes e depois upar os grau lá, ou quiser comprar depois, tanto faz, cara. Isso daí é você que decide, beleza? Bom, gastamos aqui o recurso então pra comprar itens no Thiago, tanto armas e armaduras lendárias quanto épicas. Dá pra estar comprando ali. Gastamos os nossos recursos aqui no Zahid pra estar aumentando aí os nossos itens. E aí, tem mais o que aqui? Temos a Bailey. Ela é muito interessante você estar utilizando ela aqui no acampamento, beleza? Deixa eu abrir ela aqui rapidão. Mostra o que você tem. E aqui, cara, é muito legal, cara. Eu já comprei várias peças aqui dela que serviam legal na minha build, entendeu? E aí eu falei, cara, eu preciso dessa peça aqui. Então, você vai lá, faz a expedição, pega os itens de vocês. Pode estar aqui vendendo nela. E aí, você vai juntar a sucata e vai estar comprando aí o que você acha que fica legal e que precisa na sua build. Várias vezes eu vim aqui e comprei coisas interessantes. Fique sempre de olho aqui no tempo. E quando dá esse tempo, os itens que tem nela vão aí mudar. Vai dar aí itens diferentes pra gente poder estar comprando. Dá pra comprar aqui também couro, ferro, titânio também dá pra estar comprando. Tudo aí por sucata, beleza? Vocês podem estar vendendo também ferro e couro por sucata. Isso vocês também podem estar vendendo nela pra poder ir comprar os itens que ela tem. E uma coisa que é muito interessante também, caso vocês, por exemplo, aqui ó. Tá vendo que tem itens níveis 46? Se viesse alguma coisa que eu quero aqui e que está bem legal pra minha build, eu posso comprar esse daqui ao invés de gastar material pra estar upando os meus itens de levels mais baixos. Então, é sempre bom a gente estar aqui dando uma bisoiada aqui e ver o que ela tem de bom pra gente. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui num negocinho rapidão. Deixa eu clicar aqui. E aqui está, ó. Nível 46 dos inimigos. A missão que eu vou fazer, ela é pra dar itens 46 e a Bailey tá vendendo os itens 46. Então, isso é sempre legal conforme você vai aumentando aqui, a Bailey também vai tá aí aumentando o nível dos itens que ela vende. Bom, já foi explicado aqui como que funciona o sistema das expedições, a Bailey, o nosso amigo aqui, Tiago. Tem a Xana aqui que a gente pode estar usando ela pra estar aí dando viagem pros outros locais do mapa aí, pra gente poder fazer as missões secundárias que a gente quiser aí, que a gente não fez na campanha, alguma coisa assim. E do mais, é isso aí mesmo, beleza? Bom, se ficar qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar aí falando com vocês aí, respondendo a dúvida de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, pô, deixa o like aí e compartilha com os amigos, beleza? Inscreva-se, cara, se você não é inscrito, faça aí parte do canal, fique com a gente, ajude aí a nossa família a crescer aqui, o canal sempre tá crescendo junto com vocês. E a gente vai estar aqui sempre trazendo conteúdo informativo aí dos jogos pra vocês, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem bem, valeu, falows e fui!